Sofim Saudade meu coração não gostava mais Sério pessoal, eu tenho foto do Clube Tingo de 2018 que é o fonte tempo esse jogo aqui aqui pra quem não sabe, a Disney desativou os servidores dele, ou seja, não dá mais pra jogar na Disney, esse daqui é o re-inscrito, re-inscrito por pinho gratis re-inscrito, tá vendo que isso tá bonito, e precisa dessa parte, eu vou criar um pinzinho aqui, ainda não criei, eu fiquei sabendo pelo vídeo que o golai falou também, o cubo tem que salvou a vida dele, e salvou a minha também, isso, vamos ver o paciência né, então se você xingar aqui né, é banhinho, aqui, mostrar aqui a senha, bota a foto aqui, não tô vendo lá, e eu que tava com medo, que criatinho, ah, aqui eles vão vir assim, não, pital, vamos escolher a cor aqui, escolher a cor aqui, escolher a cor aqui, escolher a cor aqui, desculpa, eu também vou, ah, então deixa que tá cor, quer que tá com essa cor, então deixa, eu não sei o que tá com isso, tá bugado, tá, tá bugado, pode inserir 4, 12 letras ou números, por favor, não use seu nome verdadeiro ou e-mail, por fim, vou colocar aqui, o meu nome, verdadeiro, meu nome é fraumbrian, coloco em minúsculo, acho que eu vou criar aqui o meu oficial, né, claro, não use seu nome verdadeiro ou e-mail, então quer dizer que eu tenho que criar um e-mail só pra criar o cor, não sei, eu escolho o balão, nossa, que difícil, ah, não, eu errei, ah, escolhi a pipoca, ah, oh meu deus, eu não estou conseguindo, tá bom, chega, desculpa, ai, desculpa, desculpa, é que eu sem querer bater o meu dedo, pronto, o pessoal consegui, e depois que eu criei a senha, criei, coloquei o e-mail, é, eu consegui mudar a cor do pinguim, e você tem que marcar a caixa, concordando, né, concordando com o termo de ousa do Clube Pinguim Brasil, eu iria falar da Disney, mas sim, não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, e agora eu vou fazer meu longuinho, eu não sei se tem que confirmar o e-mail, você sabe aqui, ó, meu nome é Brian Brian, é, esqueci, se, ah, não, lembrei, pera, eu acho que eu lembrei, sendo muito grande, vou fazer o longuinho, e demora, ah, deu branco, então, granizo, ventilador, polsuf, friaca, deu branco, E aí o local, viu, não, nem conhece, põe nem comfortable, na verdade, caky, pq, Pessoal, pessoal, eu estou gravando, ai, sai, sai, propaganda chata do cara, eu estou gravando, nossa, eu escrevi tudo errado, é emoção, vai tomando foto, é emoção, ai, eu fui, Tá vendo nenhum, eu estou gravando, 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 eu amo pingui, eu amo pingui, já uso pingui, to bem, Bah, bum, 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 bum bum, bum. Estou aqui fazendo, fazendo nos trefinhos. Oh meu deus, eu aperto o botão, eu não saí desse lugar aqui ainda. O que eu estou fazendo, Jesus? Como já gostei, a receita aqui para uma bosta. Vai, bosta. Desce, filho. Ninguém ligou que eu estou gravando, porque eu não quero descer. Desculpa. O que é isso? O que é isso? Ah não, eu quero... Para o Finlandia? Eu quero comprar meu pinguim. Eu quero... Eu quero... Eu quero comprar meu pinguim não, eu quero comprar meu puff. Porque eu já estou pelado, eu estou andando pelado no meio da rua. Estou caminhando sem roupa, né? Estou de pé de filhão, ganhou uma roupa. Pessoal, aqui, café, loja, pinguim, danse, clube. Candace, eu te amo, Candace. Candace, eu amo Candace. Eu estou sem sabião, que eu estou... Estou sem sabião, que eu estou... Estou, 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 estou. Ficou emocionada. Ai, não sei, eu estou, perfeito, perfeito. Perfeito, joga a bolinha. Ai, que saudade, que saudade. Ai, vai, 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 vai. Meu Deus, socorro. Tá? Pode deixar, pode deixar. Olha o reggae, olha o reggae. Adota, 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 adota. Tá. Tá tudo igual. Ai, meu Deus, meu Deus. Paracizante eu quero. Eu sou assim mesmo? Ou eu sou assim mesmo? Ah, eu tenho 500 de moeda. Eu vou escolher você, eu vou sim. Nome do povo. Ah, eu vou colocar o Brian. O Brian ficará no seu grupo. Ou no que tal, quando não estiver passeando ou como assim. É, eu sou uma pessoa que vem com certificado de adoção. Pessoal, pós-feitos e maçã. Ah, eu tô pobre, eu só tenho 100 de moeda. Eu tô pobre. Ai, meu Deus. Eu tenho que dar um copacinho. Eu preciso encontrar lá. Encontrar lá. É a melhor coisa. Eu vou fazer um copacinho. Eu vou fazer uma mensagem. Eu vou fazer uma mensagem. Ai, sai daqui, meu filho. Eu vou fazer um copacinho. Eu vou fazer um copacinho. Em busca do Prof Dourado. Traga os cepitas de ouro para a mina de ouro. Para ativar a Bia Torea. Gostar no sotaque do Rei do Ninho. Valeu, porra. Obrigado, porra. Dota um. O Brian. Seu professor de muita atenção. Os profitares. Foge de volta para a natureza. Quando eu fico sozinho por muito tempo. Ok. Isso nunca aconteceu comigo. O que que tem no jornal? Eu fui escolhido. Eu mesmo. Ai, que interessante. Muito legal aqui. Oh, que sujo. Tô com vontade de cagar. Que interessante esse jornal está. Gostar. Eu quero gostar. 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 Vai gostar. Selo. Selo conquistado. Duas vezes. Eita, eu amo. Eu amo o selo. Eu amo. Bia encontrou um tesouro. Né? Se achou que tá errado. É... Todos os profs podem encontrar moedas. Os afinal podem passear com seus profs em busca de lintas raras. Sabe por que eu vi esse selo aqui de assinante? Então... Quer dizer que eu sou assinante? Como assim? What the fuck, mano? Que... What the fuck? Que... What the... Tá. Eu vou sair daqui. Onde eu mato. Gente, eu não sei mais. Meu Deus. Editar jogador. Tem roupa? Tô pra lado. Tô pra lado. Ai, eu não tenho nada. Tô povra. Eu só tenho os seus. Tô na praia lá. Olha aqui um mapa. Ai. Deixa que o mapa estáNA. Feça do Puffs! Oh, yeah, baby! Tá, eu vou para a plaza. Eu quero sair daqui, eu não queria muito. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que lindo da bolsa! Que lindo da bolsa, hein? Que lindo da bolsa! Chupa, Deus rei! Deus rei o alma ali. Quase gofei! Vamos na loja pro tringue! Entra! Debe mental! Aí tá, olha! Deixa eu tirar a música aqui. Do... ... 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 Você quer jogar em mara fruta, eu preciso desculpa, vingado vitamina ou vitamina, vamo, vamo vitamina, eu nem sei, ta, a banana, porque a, ai, nossa, sinceramente, a banana, vai da banana, cair de bunda na banana, cara, de bunda, vai de bunda na banana, ai, vai, ai, isso, isso, nossa, essa, essa ta muito, animona, o que é isso, isso é uma bundinha, a tia, a passando é ruim, a tia arte, é a arte que foi a perua, desculpa, eu atendi ela pessoal, ela é uma pinguim, se chama perua, é um, é um estigamento muito forte, ai, o selo, põe o selo, vai, cair de bunda na banana, isso, ah não, eu to achando até mais fácil, ali, 2019, vai na banana, tá, vai na banana, o cara é muito que cai na banana, vai... vai na banana, esse cara é muito que cai na banana, vai... eu to gostando, isso, não para... vai, ai, Que cabra de vida Vai, vai, vai Tempo, tempo! Eu errei a bosta! Por que não pegou tempo? Ah, eu caí de dor Por que? Eu posso pular? Ai! Ah! Acertar espaço? Vai! Mania! Mania! Vai! Mais uma, mais uma, só mais uma! Apenas um! Vale! Isso! Pronto! Puxa! Acabou o tempo! Puxa! 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 1.700 distantes! Croll! Wtf! Tá bom, tá bom! SIVA TIA Ah! Vem ó! Com o ciceiro Esmaga a fruta Complete 5 receitas em uma partida Fruta num ponto! Complete 10 receitas em uma partida Esmague 10 frutas corretamente E agora Quando você quiser bater o ciceiro Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar mais jogando agora Vou ficar mais jogando agora E... Vamos lá! Dá pra vir no próximo vídeo Eu vou estar... Eu... Sim, que dá pra... Eu vou estar com você Então, eu... Tenha likes que gostam desse show Ou se você... Não gosta nem se... Se você se empreendeu Mas como podia assistir lá até o final E eu... Não... Não gostei não Ele deu uma volta Ok, eu vou... Esmaga a fruta de novo Agora eu vou... Com o estado Eu não sei... Exatamente o seguinte Desculpa Ah... Sabe aqui Sabe aqui Ah, se você apertar pra cima Ele sai E pula mais alto O que que exatamente vocês fazem aqui? Ah, estou lembrando Não, pessoal Ela chama ele Não veja Então vem uma bomba Eu sou supe Fula com r na... Pula Fla 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 Eu preciso demorar bastante tempo aqui Eu posso pular em qualquer ponta Ai, droga Ai, não De novo Nossa, eu to muito medo Ah sim, a primeira vez é 7 minutos Depois eu vou pegar meu jeito novamente Eu posso pular em qualquer ponta Nossa A bomba Eu sabia E eu vou e que ali nasce Nossa, que fofo Uuuu Muito bom Muito bom Muito bom Tem coisa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Go, 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 go Go, não, não bate o pé Ai, cai, 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 pera Vai Eu não to estou bombando Ai, mas Ah, do aqui mesmo Calma Vou Vou lá Ai, bolsa Eu to vi, eu to vi Bolsa da sal Ah, sei lá Eu to vi Bolsa da fruta Ah Morri? Eu to ravei Eu to ravei Eu to ravei Ah, agora morri Top Então, pessoal Quer dizer Eu to encerrado Tchau, pessoal Até o pouquinho Fá 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 Meu Deus Ai, meu Deus Ai, olha vai É todo mundo assinante, né? Tá bom? É todo mundo assinante Muito bom Parabéns Parabéns Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto